Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal para você que ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Christian Neves, galera é o seguinte, como prometido, tá, eu falei, quando eu falo pessoal, se inscreva no canal, porque vem novidade e hoje pessoal, nós estamos a bordo de uma grande novidade, que é o lançamento do Volkswagen Taos, tá, um lançamento muito aguardado pelos apreciadores aí de SUV, então hoje pessoal, nós vamos explorar esse carro aqui como um todo, lembrando que nós estamos na Distrive, tá, na Volkswagen, aqui em Uberaba, no estado de Minas Gerais, então todas informações em relação a esse modelo e a outros modelos Volkswagen, tá, e seminomos também, ao qual nós já vimos filmando alguns aqui também, você vai encontrar, tá, no comentário fixo e também na descrição desse vídeo hoje, tá pessoal, bom, como eu já falei pra vocês, vocês já viram a Thumbnail, já viram também o título do vídeo de hoje, então hoje pessoal, nós vamos filmar o Volkswagen Taos, na versão Highline, que é a versão topo de linha, lembrando aí, se você não sabe, a Volkswagen lançou esse carro com duas versões, tá, ou seja, a Comfortline e a Highline, hoje pessoal, em específico, nós vamos estar filmando esse carro pra vocês aqui, trazendo o máximo de informação possíveis pra você, tá, em relação a capacidade de força, né, do motor, tecnologia embarcada nesse carro, tem muita coisa interessante nesse carro, acabamento interno, veio com acabamento diferenciado, tá pessoal, então, pessoal que fala que Volkswagen só tinha plástico, continua vindo um pouco de plástico, mas tem algumas diferenças, diferenciais aqui, que é bom levar em consideração também, capacidade também de tanque, tanque de combustível e também de porta-malas, então, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, é muito importante pra gente, ativa o sininho de notificação, certo pessoal? Pra que sempre que a gente estiver subindo um vídeo no YouTube, você seja notificado, beleza pessoal? Então, vamos lá pessoal, olha só, como eu falei pra vocês, hoje pessoal, nós estamos aqui, lembrando que essa versão é a versão de test drive, tá pessoal, porém, ainda não está disponível pra andar, porque o carro não foi emplacado, e também até então, o seguro também ainda não foi feito, tá, mas enfim, mas assim que esse carro estiver disponível, pra gente poder fazer o test drive, nós vamos estar fazendo o test drive nesse carro. Então galera, olha só, vou dar uma visão aqui pra vocês, de 360 graus, tá, nesse carro, pra vocês darem uma olhada, e depois a gente vai entrar aqui em detalhes, tá, específicos aí sobre esse carro, tá? Então, ó, ele vai contar já de cara pessoal, olha só, teto solar panorâmico, né galera? Eu sou muito suspeito pra falar em relação a essa questão de teto solar, porque vocês sabem que eu sou fã de teto solar, né galera? E vou te falar uma coisa, o carro, vendo assim, com fotografia, né, e vamos dizer assim, aquelas poucas imagens que foram vinculadas do tal, é uma situação, pessoal, mas ver o carro pessoalmente, vou te falar uma coisa, é uma coisa totalmente diferente, viu pessoal? Então, olha só, o carro é muito legal, o carro tá muito bonito, pessoal, como vocês podem estar percebendo aqui nas filmagens, tá? Então, olha só, vamos lá, terminar aqui a nossa volta de 360 graus sobre esse modelo, pessoal, e aí sim a gente vai começar a falar do carro como um todo, tá? Então, vamos lá pessoal, olha só, como eu já falei pra vocês, esse carro vai contar com teto solar panorâmico, tá pessoal? Muito legal, vou até abrir aqui pra vocês verem aqui internamente Olha que show, pessoal Como eu falei pra vocês, eu sou muito suspeito, né pessoal, quando eu falo aí de teto solar Porque, galera, eu acho muito bacana, tá? Teto solar em carro Pena que o nosso Polo, infelizmente, não veio aí com o teto solar Mas esse carro, pessoal, falando aqui em questão da iluminação desse carro como um todo Ele vai contar praticamente, não, todas as iluminações que vocês verem aqui, tanto externas como internas São praticamente em LED, tá pessoal? Bom, o tal, pessoal, nessa versão que eu tô falando aqui, nós estamos filmando aqui, é a versão High Line, tá? Ou seja, é a versão topo de linha Vai contar com retrovisor da parroceria Repetitor de setas em LED, tá pessoal? E olha só, pessoal, esse carro tem um grande diferencial Que além do DRL vir aqui, o DRL vai continuar na grade, pessoal Eu vou tá ligando daqui a pouco pra gente dar uma olhada E vocês podem ver que é muito bacana Detalhe, olha só, pra o Black Piano, tá? Com luto de ventilação aqui, com o resfriamento do motor Detalhes, olha só, totalmente aqui Muitos detalhes aqui em Black Piano, pessoal Bem interessante Esse carro também vai contar com sensor, tá? Estacionado dianteiro, tá? Então nós podemos ver aqui os sensores dianteiro desse carro Muita coisa legal e interessante Vidros verdes, tá? Então, vai contar com vidros verdes Voltando aqui Esse farol, pessoal Olha que show de bola, pessoal É esse farol Muitos detalhes aqui em relação a essa nova tecnologia, tá? Esse carro vai contar com farol de sistema de iluminação Ike-LED Light, tá? Ike-Light Também com ajustes aí, tá? De faixa automática E ajustes também de curvas dinâmicas, tá, pessoal? E farol também é com LED também Então, muito tecnologia embarcada nesse modelo como um todo Aqui, pessoal Na logomarca, como a gente pode perceber Ela é uma logomarca literalmente em vidro, tá? Então nós vamos encontrar aqui Aquele sensor, tá? De frenagem, né? Que é o famoso ACC Que é o controle adaptativo de velocidade dinâmica, tá? Também faz aquela frenagem também autônoma de emergência Então, muita tecnologia Muita coisa bacana também Esse carro vai ter Leitores de faixa também Que já está aqui no parabrisa do carro, tá? Muitos detalhes de acabamento, pessoal Muita coisa bacana, ó Com apliques cromáticos Que a gente pode perceber, tá? E vem até aqui a coluna C Ó, pessoal O responsável aqui, ó O Marquinha Que vai nos ajudar a fazer O test drive nesse modelo Daqui a pouco, tá, pessoal? Então é isso, pessoal Vai contar também com o rack de teto também Que vocês podem perceber Bem bacana também Puxadores na cor da carroceria Tá? Esse modelo, infelizmente, não vai vir aqui Com o Black Piano nas colunas de porta, né? Poderia vir Seria bem interessante se vier essa também As rodas, pessoal, desse carro Olha só que roda bacana, hein? Vai vir aí no diamantado Conjugado aí com esse Vamos dizer assim Black Piano Ou preto brilhante, né? Essas rodas aí Elas são Aro 18 Tá, pessoal? Aro 18 E no modelo lá 255 E o modelo dessa roda aí Vai ser aquele modelo katana Tá? Bem bacana Já da versão com front line A roda é totalmente Diamantada, tá? Então vai ser bem bacana também Muito bem com a minha outra roda também Tá? O que mais nós vamos ter aqui, pessoal? Bom, partindo aqui Pra parte interna do carro Eu falei pra vocês Em relação a acabamento O pessoal Ficou Bem melhor, tá? Olha só Aqui, pessoal Na grande novidade Nós temos um Soft touch, tá? Bem bacana Olha só Nós temos um grafite Aqui, um grafite brilhante Com os bloqueios Das portas Puxador Em aço escovado Tá? Detalhes aqui Pra questão Do retrovisor elétrico Os quatro vídeos São elétricos Obviamente One touch E bloqueio dos vídeos traseiros Esse carro em específico Não vai ter som assinado Tá? Soleiras Olha só Nós temos uma soleira aqui Taos Tá? Em alumínio O banco do motorista Vai ser elétrico Tá? Apenas o banco do motorista Vai ser elétrico Ajuste também De profundidade E altura do volante E Pessoal Olha só que bacana Nós temos iluminação Tá? Com algumas posições De cores diferentes A gente vai estar explorando isso Na multimídia Então Se você assistir o vídeo até aqui Continua assistindo Que tem muita coisa interessante Sobre esse modelo ainda Tá? Ó Nós temos acabamento em couro Tá? Com costuras brancas Bem bacana também Aqui também Continua sendo em couro Aqui já é plástico 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 Porta-copos Tá? Nós vamos ter tapetes Tapetes Em carpete Bem interessante também isso Já Os bancos pessoal Como a gente pode perceber São bancos Revestidos Parcialmente em couro Tá? As penas Aqui as laterais Vão ser Em couro Aqui não Já é um tipo de tecido Diferenciado Mas como a gente pode perceber Perceber pessoal É bem bonito Galera Muito bacana mesmo Olha só Eu pego aqui O banco do passageiro E a gente pode dar uma Panorâmica no banco Como um todo Não é bem bacana É bem interessante Essa questão Se a gente pegar aqui As portas traseiras Pessoal Aqui não Aqui já vai ser plástico Não vai ser soft-ton Igual lá na frente Também vai ser aqui Um plástico Preto Mesmo descovado O puxador Continuar O puxador escovado Aqui assim Nós vamos ter aqui Um couro Tá? Um vestido em couro No mais Detalhes aqui Em relação Aos Filos elétricos Tá? Então nós temos aqui A questão dos bancos Traseiros Enfim Os três imposto De cabeça Vai contar também Com Isofix Tá? Então vai contar Com Isofix Como vocês podem perceber Lembrando aqui pessoal Todas as informações Todas as que vocês Verem iluminação Aqui nesse carro Vão ser Em leds Tá pessoal Bem bacana Como a gente pode estar Percebendo Puxadores também Olha só Com retorno macio Voltando macio Esse carro Não vai contar Com aquele suporte De bolo De colocar revista Enfim Não vai ter Nem no motorista E nem no banco Do passageiro também Tá pessoal? Porém olha só Nós temos aqui Dússes de ventilação Tá? Para os ocupantes Dos bancos traseiros Uma tomadinha USB Para smartphone Do tipo C Tá? Já da nova Já Então se você tiver Um celular mais antigo Vai ter que trocar O carro do seu celular Mais um porta objeto Aqui bem simplesinho Cabe mal metade De um dedo aqui Encaixado ali Falando aqui pessoal A leção da parte Traseiro desse carro Pessoal Muito interessante também Nós temos aqui Lanternas diferenciadas Também em led Traseiro desse carro Detalhes Olha só Para esse cromado Muito bacana Também com sensor Estacionamento Também traseiro Tá? Então nós temos aqui Censores Estacionamento Traseiro Detalhes também Para o cromado Com até iluminação De negras também aqui no no nas no paraxote prazer o logo marca informado tá vamos fazer um paus e os e-t-s vamos falar sobre o motor também aguarde fica até o final do vídeo vídeo esse cara vai contar também com o repertório de pedestre também tanto na dianteira como na caseira também tá e aí mais informações sobre esse veículo se você vai encontrar aqui também onde estriba.com.br o marquinho acabou de pôr jeito de colar aqui vocês acabaram de ver nós temos também olha só detalhe para dizer você viu o traseiro vai contar com a antena barbatana de tubarão tá black light bem bacana com a gente grandinho detalhes também olha só para esse black piano aqui na lateral vai contar também com a aerofólio traseiro e bem interessante essa questão como um todo pessoal tratando agora da questão do do porta-mala que só foi só pegar aqui a chave do carro tá aqui ó e é uma chave a chave presencial tá pessoal então vamos ter um porta-mala aqui com a capacidade de 498 litros tá e se vocês precisarem de mais grupos de partidos se precisar de mais mais espaço é óbvio rebater os bancos você vai ganhar um espaço mais considerável tá nós temos aqui olha só uma tomada de 12 volts vai encontrar também aqui aquela lâmpada de querosene eu acho que é a única lâmpada que não vai ser em LED que tem esse modelo tá o pneu vai ser aquele pneu pessoal ó e o pneu vai ser aquele pneu de step temporário tá então você tem uma limitação máxima de velocidade aí de 80 km por hora no máximo tá esse ponta-mala não vai ser elétrico vai ser aquela ele sistema de desligar né de fechar sozinho então tem que fechar aqui manualmente o que mais pessoal vamos ver agora aqui é a parte interna do carro né que eu sei que vocês também tem interesse então não é só ah não vamos ligar aqui agora vamos ligar aqui os mais vamos dizer assim ó o carro ele vai contar com start-stop tá então a chave presencial pezinho lá no freio e a gente liga aqui ó certo vamos deixar a chave aqui é porque ele tá avisando que o motor está ligado e a porta também vai estar aberta também ele vai estar fazendo aí uns avisos sonoros que é de baixo e eu não só pessoal deixa eu ligar também aqui o o o piso que a gente já vê logo tudo é só para vocês pessoal iluminação totalmente em LED tá olha o desenho pessoal que bacana muito legal muito legal mesmo e se pegar aqui uma panorâmica geral aqui ó da prazeira do carro e os pistas ligadas obviamente nós vamos contar com câmera de ré aqui nós vamos ter iluminação LED para placa tá e agora olha pessoal a frente desse carro é muito legal pessoal muito legal mesmo e se você ficar batendo diferencial tá e olha só que legal muito mais simples olha só iluminação LED com os BRL pessoal olha só que ele vem pela grade dianteira todo dia que está descendo de ponta a ponta até chegar do outro lado olha só que bacana pessoal é bem legal né pessoal bem interessante mesmo como falei também repetidor de seta também tá bem interessante como um todo bom agora pessoal nós vamos não vou até fechar aqui a porta nós vamos deixa eu desligar aqui que não vai atrapalhar o pessoal na frente deles olha só falando-se de multimídia pessoal olha que bacana já nós vamos chegar no motor calma nós não vamos chegar lá aos poucos tá como falei detalhes do carro como tudo você vai vocês vão encontrar nesse vídeo multimídia tava é volante multifuncional tá com detalhes olha só em aço escovado bem bacana esse volante gostei aqui para caramba tá então nós temos toda toda a questão aqui da configuração do comando de voz tá da questão das músicas enfim então muito muita muita coisa muita informação aqui também do outro lado nós já temos aqui a questão do produto automático que estão do ACC toda a configuração que você vai encontrar aqui nesse volante como um todo tá bom esse volante obviamente revertido em couro tá bem bacana vai contar também olha só que bacana pessoal pedal shift tá nós vamos ter pedal shift aqui também a alavanca aquilo é só de luz alta luz baixa tá e também das setas configuração também para questão dos limpadores de para-brisa como um todo ar-condicionado de duas zonas pessoal e é muito legal essa questão do ar-condicionado porque ele os comandos além de você ver aqui e você tem os comandos aqui também você tem os comandos e também na multimídia pessoal e é bem bacana isso mas eu falo sobre isso aqui como a gente pode perceber não é só acabamento em couro tá com costura em branco tá nós temos aqui um pintado em grafite o grafite brilhante tá bem bacana e vem do painel até a outra ponta como vocês podem estar percebendo tá bem interessante e também continua aqui ó a costura também a do revestimento em couro tá até na ponta na ponta também ó agora sim França da questão do ar-condicionado pessoas a gente clicar aqui ó explica aqui cliquei aqui tá cliquei aqui então olha só conforme eu vou alterando aqui como falei o ar-condicionado do alzônio né então no meu lado esquerdo tá aí 19.5 graus lá direito também e vocês podem perceber que na multimídia também tá a mesma com a mesma temperatura se eu virar para que eu posso diminuir e vocês percebem que o meu lado óbvio vai ficar mais frio e o lado de lá vai continuar a mesma temperatura então eu posso aumentar a temperatura do lado de cá enfim tá só para dizer para vocês que tem essa função do do alzônio também aqui na multimídia então posso fazer com a questão da circulação de ar né a enfim eu posso colocar o modo alto então tem questão da refrigeração dos bancos também tá eu posso aumentar aqui ó a temperatura olha vou diminuir por aqui também galera muito bacana tá lembrando que pessoal essa multimídia tá ela vai ter é são uma multimídia de 10 polegadas como vocês podem perceber totalmente digital e hdplus tá hd mais vamos dizer assim para melhor o entendimento em relação ao ao console do carro a gente pode perceber já foi que nós temos aqui o botão de start-stop tá vai contar com freio de mão eletrônico tá nós temos aqui a questão dessa manual para pessoa muito bacana tá com detalhes aqui ano aço escovado a gente pode perceber bem interessante e também no Black Piano também tá interno também vou até ligar a luz aqui para a gente ver se eu consigo ligar a luz aí agora sim ficou legal olha só como eu já falei que eu liguei luz a luz pessoal olha só nós temos aqui iluminação em LED também com os comandos aqui referente a ao teto solar tá em outras configurações também nós temos também quebra-sol com iluminação olha que bacana em LED também Olá eu olá vocês bem legal bem interessante obviamente que nós temos essa função dos dois lados também em LED pessoal esse carro tá muito bonito tá se tratando de airbags pessoal esse carro vai contar com seis airbags tá então airbags frontais laterais de cortina tá então carro muito seguro vai contar também que nós pode perceber aqui olha só detalhes para esse encosto aqui de braço e ele é ajustável tá pessoal você pode a gente pode abrir aqui gente tem um porta-objeto a gente pode descer completamente e depois a gente pode subir um pouco e olha ele fica ajustado então isso aqui é bacana pessoal tá isso aqui é muito legal eu gostei dessa ideia também que a vox trouxe para esse modelo aqui do Volkswagen Taos tá bom continuando aqui em relação a multimídia do carro pessoal vocês podem perceber aqui ó que nós temos toda essa iluminação em LED que vem das portas aqui apenas nas portas dianteiras tá nas traseiras você não vai encontrar e nós temos algumas posições de cores que por coincidência pessoal da cama tudo branquinho né pessoal que por coincidência não que quando a gente muda essas cores aqui a cor do tem um painel também muda tá e é bem bacana isso ó como só tem a explorar aqui essa essa multimídia para gente poder a ter um maior conhecimento em relação a essa mudança de cores eu vou para a questão do do motor e mais algumas outras sobre a gente poder verificar e a gente a gente serve o vídeo vamos lá vai contar o bebê de corretor carplay e Android Auto Lembrando que para quem tiver a celular com o iOS né o tablet enfim vai conectar através sem fio né vamos dizer assim através do wi-fi e se for Android alto vai configurar vai conectar apenas por cabo tá bom pessoal tem uma questão do da música da mídia enfim USB telefone rádio tá então nós temos essa questão também tem essa questão do app Connect tá bem interessante também se a gente virar para cá nós temos todas as informações do carro tá pessoal isso aqui é muito legal principalmente essa questão dos dados de viagem pessoal que é aqui que a gente vai saber como é que tá sendo o consumo do carro em tempo real tá bom nós temos modo de condução tá nós temos aqui o modo Eco normal o esporte individual então esse carro vai contar com quatro de quatro modos de condução de condução também que é muito interessante tá se nós voltarmos aqui para cadê na ó aqui nós temos os sensores como vocês podem perceber se sou dianteiro e traseiro também bem bacana isso tá voltando aqui para as configurações nós vamos ter mais um apanhado de informações ou configuração de tela de áudio de conecto conecta de modo de monobrista perfil né de motorista também que pode ser configurado também e as as luzes pessoal que são a alteração das coisas aqui das luzes calma nós vamos chegar lá ainda nós temos aqui sistema tá Bluetooth telefone áudio tela enfim removimento de segurança enfim uma porrada de informação aqui em relação ao carro muito legal carro e sim tá contra a estabilidade como já falei também estabilidade e de tração também tá a esse carro vai ter como falei do detector de pedestre também e detetor de fadiga né o de fadiga até que já é bem comum nos modelos da Volkswagen né em alguns modelos mídia então áudio Bluetooth configuração do rádio e remova forma de segurança app conecte com os primeiros aqui notificações enfim se tiver qualquer tipo de problema em relação ao carro você vai encontrar nessa nessa opção aqui certo agora sim pessoal vamos em configuração configuração vamos agora sim luzes galera e olha só quantas posições de luz que nós temos aqui ó muita coisa bacana nós temos aqui ó percebe que ele tá aqui eu acho que ele tá no rosa não tá né como se fosse um rosa né tá no rosa ali tá marcado mais a gente pode perceber aqui e aqui também tá no rosa vou tentar dar aqui um uma amplitude maior e vou mudar para o azul e quando eu mudo para o azul para só olha que bacana muda tanto no painel como também nos leds do painel do painel e do das portas também pessoal isso aqui é muito legal e agora como já tá um pouco vou até desligar as luzes aqui para a gente ter um melhor agora sim olha só que bacana então a gente pode mudar para lilás ó ele vai mudar lá para lilás vamos daqui para lilás laranja Olha que bacana laranja enfim você pode colocar esse aqui de acordo com a cor da sua roupa e enfim você pode fazer uma combinação muito bacana e aqui também nós temos em relação à intensidade show e eu em relação à intensidade então a gente pode mudar no chá no máximo e no máximo fica bacana também tá então enfim laranja nós temos tantas cores aqui o azul você azul mais claro as o bebê né vamos fazer assim roxo vamos colocar branco pode colocar branco também ficou mais branco vermelho Olá vermelho fica nervoso vermelho em sem falar nos leds né pessoal muito interessante muito bacana a Volkswagen tá de parabéns em relação a esse modelo tá pessoal bom agora sim nós vamos lá para parte do motor a olha olha só como falei vai ter também duas tomadas duas entradas USB para Smartphone tipo C e olha que legal isso aqui pessoal vocês lembram que antigamente tem alguns modelos da voz que a gente abriu porta mal ele porta luva perdão e ele caia de uma vez né esse aqui não ó ó ó viu e também vai contar com iluminação em LED e também um refrigeradorzinho aqui dentro também para poder a vamos dizer assim é esfriar alguma coisa água enfim que vocês estejam tomando no momento tá então eu vou desligar o carro aqui vou também enfim vai desligar ele sozinho desliga sozinho daqui a pouco vou abrir lá o capô desse carro pessoal para vocês conhecerem o motor e aí sim vou falar em relação a questão de potência de motor que esse carro vai ter enfim muita coisa interessante que vocês vão encontrar agregado a esse modelo então pessoal olha só esse aqui é um motor tá do Volkswagen tá como vocês podem perceber não vai contar com aquela não tá custa pessoal mas eu creio que vai ter acessório caso vocês queiram colocar aquela não tá custa que vocês podem tá colocando tá bom então vamos lá galera olha só esse carro aqui tá contando para vocês ela é o modelo Highline seria o modelo do topo de linha aí ou seja vai lá em 250 TSI esse carro vai ter um motor aí 1.4 com 150 cavalos tá pessoal e seis velocidades de marcha aí no carro esse carro vai fazer aí de 0 a 100 em 9.3 segundos tá e velocidade máxima que esse carro vai chegar vai ser de 194 quilômetros tá por hora e esse carro vai ter também um torque pessoal de 25.5 kgfm kgfm de força de torques tá bom direção elétrica tá como já foi falado os pênis esse carro vai ser que ele terá 215 255 R28 tá então vai ter uma rodada 28 que nós chamamos muito bonito também e o tanto de combustível pessoal de aproximadamente aí 51 litros e você deve estar se perguntando deixa afinal esse carro é econômico não é econômico como é que é vamos aqui para o cilindro e-mail tá lembrando que esse carro aqui é um modelo 2021 tá bom então é só nós vamos ter aqui na cidade metanol esse carro vai fazer 6.8 tá bom e a na gasolina 10.2 na estrada do entano 8.5 tá e na gasolina na estrada 12.2 e lembrando que pessoal obviamente que toda essa questão de consumo de combustível tudo isso vai variar muito de acordo aí com o modo de condução que você vai estar dirigindo esse veículo tá pessoal então olha só que bacana pessoal tá muito bonito muito legal convido vocês a vir aí a distribui tá para poder conhecer esse modelo fazer o teste drive ajudar o teste drive também tá e lembrando que as outras informações em relação a esse a esse carro e aos modelos também da distribui você vai encontrar tá a na descrição desse vídeo e também no comentário fixo também bom pessoal eu imagino que você deve estar se perguntando e aí quanto que tá custando hoje esse carro né o voxvagnetals o lançamento aí da voxvagnetals o lançamento tão aguardado da voxvagnetals bom pessoal essa versão aqui que a highline né ou seja seria a topo de linha tá aqui vai estar na cor prata esse carro específico o teste lá tem um problema com vocês devem estar bem percebendo aqui agora né esse carro aqui em específico ele custa hoje aproximadamente 188 mil reais certo pessoal se interessou pelo carro liga aqui embaixo tá procura aqui pelo pessoal aqui da distribui tá bom lembrando que todas informações em relação a esse modelo e eu também não tá aqui no comentário fixo na descrição desse canal enfim o que não vai faltar aqui informação sobre a distribui para vocês entrarem em contato e adquirir o seu modelo Volkswagen seja o Taos ou não tá bom e óbvio a gente se destrave também que é muito interessante eu vou ser um esse vídeo por aqui não esqueça de deixar o seu like comentar aqui embaixo que você achou desse modelo tá bom e eu vou ser esponho aqui fico todos com Deus aquele abraço e tá bom tamo junto e tá obrigado